O processo de recepção, ou seja, desses blocos aqui no receptor, nós vamos ver utilizando o MATLAB. E antes de passar para isso, só enfatizando a nomenclatura, então, é que os símbolos que saem aqui do mapeamento QAM, que são esses, estão no domínio da frequência. E aqui, quando eles são convertidos pela IFFT em amostras no domínio do tempo, a gente vai chamar isso daqui, então, de amostras em contraste com símbolos. E o canal, nós vamos ver que a resposta em frequência dele vai alterar cada um desses símbolos que vão ser transmitidos nas frequências específicas. E uma maneira de visualizar isso, e antes, então, de ver o funcionamento do receptor, vale perceber a equação fundamental da DMT, que diz o seguinte. Dado que o X é o símbolo QAM transmitido no tom K, o que tem na saída Y vai ser, basicamente, esse valor do símbolo multiplicado pela resposta em frequência do canal naquele tom K. Ou seja, vamos supor que eu esteja operando nesse subcanal aqui, eu vejo o valor da resposta em frequência, notem que aqui eu estou expressando magnitude, mas eu tenho que ver magnitude e fase. E se o símbolo QAM, por exemplo, 3 mais J4, eu vou multiplicar pelo número complexo correspondente a essa resposta em frequência, notem que a cada valor aqui de frequência, eu tenho um número complexo, mas eu busco exatamente o número correspondente à frequência da subportadora, da caésima subportadora. E para achar esse número, se eu estiver trabalhando com tempo discreto, ou seja, se eu tiver a resposta em pulso HDN do canal, basta eu obter o valor da transformada de Fourier discreta, da DTFT, do HDN nessa frequência. A FFT pode ser usada para esse caso, mas você não deve confundir o uso da FFT para estimar o valor da DTFT com o uso da FFT na modulação e na demodulação, ou seja, da IFFT na modulação e da FFT na demodulação, no caso do DNT. Então tem dois usos que são bem claros, a gente usa a IFFT no transmissor e a FFT no receptor. Bem, isso é um fato. Além disso, se você quer extrair o valor da resposta em frequência no caésimo tom, para obter esse valor, ao invés de calcular DTFT, você também pode obter através da FFT. Então isso vai aparecer no nosso código MATLAB a ser visto a seguir.